Você sabe qual é a causa do calo? Eu sou a podóloga Cristina Lopes e é sobre calo que nós vamos conversar agora. Já vai dando seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Então, o calo é causado por atrito e pressão. E quais são os seus fatores agravantes? Calçado inadequado, que é o famoso bico fino. Não só o bico fino. Na verdade, você tem que usar um calçado que seja adequado ao formato do seu pé. É que o bico fino é o que realmente mais provoca aí os calos. Sobrepeso também é um fator agravante, porque aumenta ali a área de atrito e pressão. Você trabalhar muito tempo em pé é outro fator agravante, porque se você fica muito tempo em pé, você está colocando ali também um peso além do normal e isso também aumenta o atrito e a pressão. problemas de marcha, que é a pisada errada e deformidades ósseas. E esse tipo de problema você pode e deve procurar um ortopedista para ver se tem aí alguma forma de minimizar essa sua deformidade óssea ou esse seu problema de marcha. Até a próxima!